Este relatório gera balancetes financeiros do condomínio de acordo com o período selecionado. A diferença desse relatório modelo 2 para o modelo 1 consiste em apresentar o total de débito e crédito. Clique em consultas, relatórios, condomínio, operacionais, no modelo 2. Como no modelo 1, eu escolherei a data inicial e a data final. Tipos de conta. Se eu quero que me traga os recebimentos e os pagamentos, só os recebimentos ou só os pagamentos. Deixarei como está. Se eu quero que imprima as contas zeradas, eu marco este flag. Caso contrário, não. Seleciono a atividade de projeto. Se eu quero somente uma atividade de projeto, este relatório. Se a minha intenção é que o relatório venha com todas as atividades de projeto, eu não seleciono nenhum. Deixo como está. Aqui eu tenho o grau da conta do CAR e o grau da conta do CAR. Já venho parametrizado. Pressiono o botão Confirmar. O sistema me trouxe o relatório com a data que eu havia selecionado. Os recebimentos, eu tenho histórico, o valor do débito e crédito. Bem como as receitas, operacionais, recebimentos, com seus repetitivos valores. Aqui tivemos todas as créditos com total adiantamento, débito. Os pagamentos, temos os históricos, o valor do débito e o crédito. Os recebimentos, também históricos, com os adiantamentos, valores. Aqui nós temos a barra de ferramentas. E se eu clicar, eu visualizo a largura da página inteira. Aqui é o tamanho natural. São esses botões, são para eu navegar e visualizar o relatório como eu quero. botão Imprimir. Imprimir e visualizar em PDF. Salvar, abrir. Enviar por e-mail. O zoom determina como eu quero visualizar o relatório, tamanho maior ou menor. Esses botões aqui, primeira página, página anterior. Próxima página e a última página. E aqui eu clico e seleciono a página que eu desejo. Insiro o número 3, pressiono OK. Ele me leva para a página número 3, que é a última página do relatório. Com todas as informações contidas nele. Saldo a conta, saldo anterior, as entradas, as saídas e o saldo atual. O botão Replicar, ele replica o relatório. Isso me facilita fazer uma comparação detalhada. E esta é a operação que nós temos para visualizar o balanceio de financeiro do modelo 2. Ficamos por aqui e até o próximo EAD. Até a próxima EAD.